Eu choro mesmo, bebê Eu juro que não entendo, mas eu ainda tenho fé Que um dia o jogo vira, então eu fico de pé A vontade de ligar pra você até já passou Na verdade foi o meu coração quem te bloqueou Vou te mandar a real Quem perde é quem trai E você me perdeu Quando falou, tocou, beijou Alguém que não sou eu Quem perde é quem trai E eu vou te esquecer Não quero mais chorar, pensar Lembrar que amei você Você acabou de me perder A vontade de ligar pra você até já passou Na verdade foi o meu coração quem te bloqueou Quem perde é quem trai E você me perdeu Quando falou, tocou, beijou Alguém que não sou eu Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu vou te esquecer Não quero mais chorar, pensar Lembrar que amei você Você acabou de me perder Danieze Santiago É pra senhora mesmo, bebe A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuidou como antigamente Desplicente Mas entre os amigos Acho com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Amor perder Danieze Santiago Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuidou como antigamente Desplicente Mas entre os amigos Acho com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Amor perder Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Com uma segunda intenção Ah, traição É um olhar da tortão E cara da maldosa Tanta coisa Pouca roupa Na imaginação Traição Pra ser traição É só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direto te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direto te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, você é traição Não é só quando tem contato físico no colchão Traição, você é traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direto te chamando pra atrair E mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direto te chamando pra atrair E mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Quem ama fala não Traição, você é traição Não é só quando tem contato físico no colchão Danieze Santiago Danieze Santiago É pra chorar mesmo, Pepe Sou daquele episódio que nunca lançou Ou um sonho antigo que não realizou Como sempre, dei tudo de mim Mas não quis ficar Um dia eu aprendo a ser ruim Aprendo a brincar Da minha mente foi lindo Você fingiu bem Mas só eu te amei Eu fui burra de mito Você foi mentindo E eu acreditei No final só eu te amei 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 Danieze Santiago Sou aquele episódio que nunca lançou Ou um sonho antigo que não realizou Como sempre, dei tudo de mim Mas não quis ficar Um dia eu aprendo a ser ruim Aprendo a brincar Da minha mente foi lindo Você fingiu bem Mas só eu te amei Eu fui burra de medo Você foi mentindo E eu acreditei No final só eu te amei No final só eu te amei Eu choro mesmo, bebê Uma fábrica de água no meu rosto Meu olho Uma angústia do lado esquerdo do meu peito Um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou Superar E bebo o que beber Gaste o que gastar Engane quem tiver que enganar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar em que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tensão Que é prazer Mas é você Saudade de você Mas é você Saudade de você Danieza Santiago Uma fábrica de água no meu rosto Meu olho Uma angústia do lado esquerdo do meu peito Um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou Superar E bebo o que beber Gaste o que gastar Engane quem tiver que enganar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar em que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar Vou inventar Que é tensão Que é prazer Mas é você E se eu chorar Na hora de fazer Vou inventar Que é tensão Que é prazer Mas é você Mas é você Pra chora mesmo, bebê Olha Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De mudar De mudar No inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Na caixa de entorno Na caixa de entorno Caso onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De mudar No inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Com medo A cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Ainda não parece verdade Que já não tem mais o que fazer Você disse que era só uma fase O que que continua a doer? Eu sei que tudo aquilo Que um dia nos juntou Foi o que nos separou Eu sofro tanto Eu sofro tanto Foi tão depressa que tudo acabou Rápido como começou Eu sofro tanto De um dia Um dia eu sou a sua pequena Do outro Nem sei mais o que eu sou Antes eu era Antes eu era quem você mais amava Pra onde foi todo aquele amor Quero uma saída de emergência 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 Eu sei que tudo aquilo Que um dia nos juntou Foi o que nos separou Eu sofro tanto Eu sofro tanto Foi tão depressa que tudo acabou Rápido como começou Eu sofro tanto De um dia Eu sou a sua pequena Do outro Nem sei mais o que eu sou Antes eu era quem você mais amava Pra onde foi todo aquele amor Quero uma saída de emergência 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 Daniese Santiago Diário, grande diabo. Prechora mesmo, Pepe. Não é nada disso que você tá pensando É a frase mais dita de quem tá aprontando Não mete o louco que eu tô pirando Tava do outro lado dessa rua Por que parar agora continua E faz exatamente o que tava fazendo Não vou mais perder meu tempo Chorar não me comove Te peguei numa lobe Pegou arrependimento Suas mentiras e gole Chorar não me comove Te peguei numa lobe Pegou arrependimento Só as mentiras e gole Tava do outro lado dessa rua Por que parar agora continua E faz exatamente o que tava fazendo Chorar não me comove Não vou mais Quem não comove Perdoa, arrependimento Pessoal não me comove 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 Só hoje Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber Que eu errei Igual a você Eu sei que não tem E até hoje E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Igual a você Eu sei que não tem Dizendo até este E tô na outra sem E até hoje E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros Era um pouco parceiro Me fascinou E até hoje Ainda sinto saudade Daquele olhar Do seu amor Ainda me lembro Ainda me lembro daquele sorriso Que era tão bonito E se acabou E até hoje Procuro alguém Para me esquecer Do seu amor Igual a você Eu sei que não tem Dizendo até este E tô na outra sem E até hoje Eu lembro de ti Eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Igual a você Eu sei que não tem Dizendo até este E tô na outra sem E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Danieze Santiago A História O que foi O que foi relatinho em mim por ai? Isso não me importa Pois você morreu pra mim E já não tem mais volta Quem é você eu não sei Não é mais meu amor Agora sei que você só fingiu ser bom Era só eu que amava sozinha aqui Eu nunca tive você inteiro pra mim Era só eu que amava e agora eu sou A pior pessoa do mundo Era só eu que amava sozinha aqui Eu nunca tive você inteiro pra mim Era só eu que amava e agora eu sou A pior pessoa do mundo Daniese Santiago O que foi lá de mim por aí? Isso não importa Mas você morreu pra mim E já não tem mais volta Quem é você eu não sei Não é mais meu amor Agora sei que você só fingiu ser bom Era só eu que amava sozinha aqui Eu nunca tive você inteiro pra mim Era só eu que amava e agora eu sou A pior pessoa do mundo Era só eu que amava sozinha aqui Eu nunca tive você inteiro pra mim Era só eu que amava e agora eu sou A pior pessoa do mundo Daniese Santiago Pra chorar mesmo, bebê Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Somando, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que dá É sempre correndo Amor no quarto de BR Com dois fugitivos Que é alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Que é alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Daniese Santiago Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô rindo Só mando, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre correndo Amor no quarto de BR É igual dois fugitivos Que é alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Que é alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria sozinha Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora Eu tô sendo soldeiro forroçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na placaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo soldeiro forroçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na placaceira, mas não sou um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria sozinha Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora Eu tô sendo soldeiro forroçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na placaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo soldeiro forroçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na placaceira, mas não sou um bagaço Daniese Santiago Vai lá dizer que eu sou louca Que eu sou desequilibrada Vem pegar suas roupas Que eu deixei lá na calçada Vai lá, diz lá, vai lá Diz lá, vai lá Que ela é sua amiga E que tudo eu invento Eu não sei se mente por vergonha ou por medo Vai lá, diz lá, vai lá Diz lá, vai lá Eu que sou louca E as suas também era Olhar com incidência Devia pensar se é você que tem azar Ou você é o problema Você diz que eu peço paz Mas só sei viver em guerra Sou eu a louca ou é tu que faz merda Diz que eu peço paz Diz que eu peço paz Mas só sei viver em guerra Sou eu a louca ou é tu que faz merda Vai lá, diz lá, vai lá Diz lá, vai lá Vai lá, diz lá, vai lá Diz lá, vai lá Daniese Santiago Vai lá, diz lá, vai lá Que eu sou desequilibrada E pega suas roupas Que eu deixei lá na calçada Vai lá, diz lá, vai lá Diz lá, vai lá Que ela é sua amiga E que tudo eu invento Eu não sei se mente por vergonha ou por medo Vai lá, diz lá, vai lá Vai lá, diz lá, vai lá Eu que sou louca e a sua vez também era Olha com incidência Devia pensar se é você que tem azar Ou você é o problema Você diz que eu peço paz Mas só sei viver em guerra Sou eu a louca ou é tu que faz merda Diz que eu peço paz Mas só sei viver em guerra Sou eu a louca ou é tu que faz merda Vai lá, diz lá, vai lá E vai lá, diz lá, vai lá Vai lá, diz lá, vai lá Daniese Santiago Pra chorar mesmo, bebê Se você chorar em silêncio Como vou saber Que sente minha falta Ouvi dizer Que cansou de bancar o forte Sua pústula ponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra eu não te procurar Pra sumir na sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar O meu nome na sua cama Tô sabendo Que anda ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Porque não me pede pra voltar Daniese Santiago Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra eu não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar O meu nome na sua cama Tô sabendo que anda ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abaçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar O meu nome na sua cama Tô sabendo que anda ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abaçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo Não consigo Não dá Sonhos Perdidos Que não saem do meu coração Que vem Que vem Mesmo que eu diga não Pois é Pois é Pois é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Mas eu não resisto a nós dois Não, não, não Não, não Você é meu mel, meu sol Você é meu bem, meu mal Você me deixa sem sono Sem ter você pra mim Eu fico meio assim Feito um cãozinho sem dó Sonhos Sonhos Perdidos E que não saem do meu coração Que vem Mesmo que eu diga não Pois é Pois é Só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Pois Oh, não Oh, não Oh, não Não Danieze Santiago Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone O telefone toque Eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal Mande um sinal pra dizer tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo fio e você nem aí E cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Passei de ficar em casa Passei de ficar em casa e parei no par Eu sou um, desci mais um aí Nesse mundão eu vou me acabar E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem E liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Daniese Santiago Lá fora tá fazendo fio e você nem aí E cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no par Eu sou um, desci mais um aí Nesse mundão eu vou me acabar E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem E liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Daniese Santiago Posso sair sozinho Mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aperto de mão Nem a bochecha chega nem perto de um beijo Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Eu consigo com segundas intenções Eu faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir cê falar alto Suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser Aqueles que esconde a aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer juiz a essa fama Veja a metade do que cê reclama E fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Consigo com segundas intenções Eu faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir cê falar alto Suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser Aqueles que esconde a aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer juiz a essa fama Veja a metade do que cê reclama E fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Mas eu só sei ser fiel Nunca fui boa nisso O couve meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém, ninguém Danieze Santiago Danieze Santiago Desandei, andei, peribulei por bocas Eu borrei batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa Mas sonho e louca Sim, seu eu te amo O couve meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém Você querendo um amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém Sim, seu eu te amo O couve meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo ser É que o coração que você se amarrou não se amarra ninguém, ninguém, ninguém Faz tempo que olho pra você Mas você sempre fica me snowboard, para de perrar se vem ficar comigo Garoto vem provar do meu veneno, sabe no meu corpo eu tô fervendo Deixa eu te falar besteira no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim, e deixa eu te mojar que eu não sou tão ruim Tenho tudo mal guardado no meu peito Eu sempre tive fome de ser pegador, agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica me snowboard, para de perrar se vem ficar comigo Garoto vem provar do meu veneno, sabe no meu corpo eu tô fervendo Deixa eu te falar besteira no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim, e deixa eu te mojar que eu não sou tão ruim Eu tô tão mal guardado no meu peito Eu sempre tive fome de ser pegador, agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Daniese Santiago Eu choro mesmo, bebê Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir a ser com essa decepção De ter amado muito o seu amor de medo Mas coração é cego quando assusta é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda, saber que a gente é só uma escasa rocura Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando Namorando É foda, saber que a gente é só uma escasa rocura Mas você sempre é top aqui no meu colchão Namorando Namorando Daniese Santiago De ter amado muito o seu amor de medo Mas coração é cego quando assusta é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda, saber que a gente é só uma escasa rocura Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando 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 É foda, saber que a gente é só uma escasa rocura Mas você sempre é top aqui no meu colchão Namorando 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 Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faz ela feliz Daniese Santiago Daniese Santiago Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu último ladrês Se ela quis ficar contigo Fá-se ela feliz Fá-se ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Realmente pra mim O que você jura pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare o cabelo dela Fui por um triz Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Fá-se ela feliz Danieze Santiago Danieze Santiago Obrigado.